Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, estou hoje mais um dia no CSGO.net pessoal Tamo aqui no inventário com algumas skins aqui, vamos vender essas skins Pra gente abrir muitas caixas aqui hoje no CSGO.net Cara, tá com tanto skin no inventário que tá até lagando, cara Vamos ver aí, esperar carregar, esse daí tá sendo um probleminha, eu tenho que passar isso aí pro pessoal do site Eu tinha esquecido quando você tem mais de 10 skins no inventário Demora pra carregar, acho que não é só comigo, comente aí se você também tá com esse problema É um negocinho bem chato, vou falar com eles Vamos ver aqui Foi, carregou Cara, temos 5.500 dólares do vídeo de ontem aqui E bora então, cara, abrir algumas caixinhas aqui Manos, continuação de ontem Lembrando, código pombo ativo Tá tendo doação lá no Discord, tem sorteio lá de 100 dólares acontecendo lá total Fica de olho lá Na verdade, deve estar tendo lá 40 e poucos dólares Vai ter mais 1 de 40 e 1 de 20 e pouco Então entra no Discord aí pra estar participando lá Cara, a Bitcoin tá num preço diferente, eu não lembro da Bitcoin nesse preço aqui nunca, hein? Vamos abrir só a Bitcoin hoje então, velho 5.000 dólares de Bitcoin, bora lá Na loucura Eita, ela mudou de preço, não acredito, bem na hora que eu abri, cara Nossa, que azar, velho Que que veio, mano? Que que veio? 50, 1, não pago É... tá Ah, 180 60 Gastamos 600, ganhamos 380 Não foi bom Beleza Cara A gente foi mudando de preço bem na hora, né, cara? Que azar, velho Mano, vamos abrir 10 de faca, velho Na loucura, vai Só vai, mano Só vai, velho 10 caixinhas de faca Nossa, deu muito ruim, velho Nossa O que a caixinha nova de onde deu bom Essa deu ruim, cara Meu Deus do céu Perdemos 50% Nossa senhora Que caixinha horrível, velho Eu odeio essa caixa Cara, eu devia ter aberto 10 dessa, cara Eu bobei muito, velho Nossa, bateu arrependimento Devia ter aberto muito 10 dessa daqui, velho Nossa, e agora Veio pra finalizar Mano Vou meter o look, guys Hoje é tudo nada Hoje é tudo nada Comecei naquele pé esquerdo Apostando do jeito errado Então hoje eu vou pro tudo nada 1.800 7.000 Se vir coisa ruim Eu vou pra caixa de a unha, velho 529, beleza É, o... Cara Hoje é tutorial de como ripar, velho Na moral Que zica Que zica que eu tô aqui, velho Mano Vamos fazer o seguinte, cara Vamos tentar recuperar Nosos caixões, velho Vou explicar o dinheiro Nosos caixões Bora lá Bora lá Veio uma Beleza Humilde 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 A unha nunca falha, velho A unha nunca falha Essa caixa aqui Pra quem tem muito saldo Que arriscar, velho Moral Se você tiver um pouco de sorte, velho É GG demais Já vim se ele dropando duas Essa daqui Não quando ela tava nesse valor Quando tava 480 Uma abertura de 10 Vamos ver É Nossa, quase vi mais uma, hein, velho Se vi mais uma A gente já tá A gente começou com 1500 Aqui abrindo ela A gente pode abrir tudo Se vi mais uma Que a gente vai tá no profit já Mas eu acho que dá pra vir Mais umas duas Com esse saldo todo, velho Só não tem sentido É muito zica Vamos ver Vamos lá Tá, vamos lá Não Mais 10 Não Mais 10 Veio mais uma Beleza Beleza Pô, já tamo, ó Com dois mil e poucos dólares Recuperando aí Mano, a caixinha de all in up É muito boa Na moral mesmo, velho Essa caixinha é muito boa, velho Mais 10 Um P E agora Quase, velho Não Mais 10 Mais 10 Humilde Bora, mano Bora, bora, bora Tira no microfone Mais uma É, não Cara Veio duas alpes já, pessoal Veio duas ou três? Duas Ou três Tô ficando louco Veio duas alpes Tá, cara 600 dólares Vamos sair dela Vamos arriscar em outra coisa A gente já Se a gente sair no prejuízo A gente tenta recuperar No próximo vídeo A gente Começou muito errado ali Caixinha de faca Aquela caixa é muito ruim, velho Mano, vamos arriscar Numa caixinha diferenciada aqui Vamos ver Tá sem promoção essa semana Não chegou a promoção ainda Provavelmente domingo Fazer o seguinte então, cara Fire in dice, velho 5 Nossa, deu ruim, mano Deu muito ruim A fire in dice Mais quatro É Tá no inventário com 1.600 dólares Cara Tá mundo prejuizado Porque, ó Se você depositar aqui Código pombo 3.500 dólares Você teria ali 3.700 Você teria o que a gente começou Então, praticamente Não 3.900 Você teria o que a gente começou Então, o que a gente precisa chegar No mínimo aí Pra recuperar Então, faz o seguinte Próximo vídeo A gente vai recuperar Esse daí Próximo vídeo